Você tem vontade de criar um canal no YouTube, mas tem vergonha, ou é tímido? Clique no link da descrição, e aprenda a ter um canal, e faturar mais de 3.500 reais por mês sem mostrar o seu rosto. Acompanha o Big Brother Brasil 22, quer ficar por dentro de tudo que rola na casa mais vigiada do Brasil? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações. A festa do BBB 22 da madrugada de quarta-feira, para quinta foi marcada por um surto de Natália Deodato. A sister bebeu demais, brigou com Linda Quebrada, e fez a aliada de grupo cair no choro. Além disso, a modelo jogou objetos no chão, e ainda levantou a possibilidade de desistir do reality show da Globo. Logo nos primeiros minutos da balada do líder Lucas Bissoli, Nat já demonstrou estar sem paciência para Lynn e Gessilane Alves. Em uma conversa com Eslovênia Marques, a designer de unhas disse que as duas aliadas costumam excluí-la das conversas. Após poucas horas de festa, Nat surgiu bêbada em uma das câmeras. Sem conseguir parar em pé, a modelo foi amparada por Eliezer Neto, Eslu e Lucas, que levaram a sister para o quarto grunge. Lynn e Gessilane tentaram se aproximar da amiga para ajudar, mas acabaram piorando a situação. Irritada, a ficante de Eliezer resolveu revelar o motivo de estar afastada das duas aliadas. É para me incluir no assunto, não é para desmerecer, eu quero me incluir, eu quero me sentir parte de vocês. Eu não me sinto parte de vocês. Vocês insistem em ficar em um diálogo só vocês, disparou ela. Você me chamou de desleal. Você falou que eu estava tentando te afastar da Jessie, rebateu Lynn. Em seguida a cantora reclamou por não conseguir falar, e tentou se retirar do local, mas Nat gritou, você vai me ouvir. Nervosa, a mineira insistiu, e foi para cima da artista. Eslovênia e Gessilane seguraram as duas sisters, mas Lina começou a chorar desesperadamente. Depois de a integrante do camarote deixar o quarto, Nat começou a gritar, e poucos minutos depois, ficou mais irritada ainda. Em seguida, a sister começou a dizer que sempre é apontada como a vítima dramática nas situações envolvendo Lynn e Jessie, e chutou as duas portas do dormitório. Já na cozinha, Eslu e Laís tentaram segurá-la. Enquanto a mineira chorava na cozinha da casa, Lynn não conteve as lágrimas e se isolou no quarto. Minutos depois, em conversa com Laís, a artista afirmou que Nat havia jogado suas roupas na privada. Apesar da acusação, a câmera não exibiu o momento aos assinantes do Globoley. Depois de chorar muito, Nat decidiu retornar à pista de dança, onde ficou ao lado de Eslu, Lucas e Eliezer. Ao tentar pegar uma garrafa com alguma bebida alcoólica, a modelo recebeu um alerta da produção do programa. Proibido beber álcool, dizia a mensagem. Barrada da bebedeira, a sister foi se deitar ao lado de Elie no quarto lollipop. Eu acho que vocês três se gostam muito. Eu acho que você guarda muitas coisas para você. Talvez as suas percepções nessas relações sejam uma. Mas não seja a intenção das duas ou talvez as duas não estejam nem percebendo que estão te causando isso, opinou o empresário, antes de adormecer ao lado da ficante. Passado o alvoroço do surto de Nat, Lucas se reuniu com Gustavo Marcego para comentar sobre o jogo. O estudante de medicina acusou Paulo André Camilo de ser uma pessoa manipulável, e ainda afirmou que o brother está muito diferente após a eliminação de Jade. Ele está sendo manipulado pelo Arthur, disparou o líder da semana. Ao mencionar o nome de Pará, Bissoli sugeriu que o atleta não é mais o mesmo desde a saída de Jade, colega de confinamento com quem ele costumava se relacionar. Uma hora ele é manipulado pelo Pedro, agora está sendo manipulado pelo Arthur, ele comprou a briga do Arthur. Dá para entender ele? Ele está muito diferente desde que a Jade foi embora também. Lucas também afirmou que não deseja criar nenhum tipo de problema pessoal com o grupo de Arthur. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até mais! Tchau!